Falou também dessa experiência que ele quer ajudar o Cruzeiro, que não chega sem vontade, muito pelo contrário, brilho no olho, que foi esse desafio quando foi proposto pra ele, conversou com o Paulo André e aí topou logo de cara, ele falou que tava em lua de mel, Romano, e aí o Cruzeiro conversando com ele, no final da lua de mel acertou essa vinda pro Cruzeiro, detalhes da negociação pra aceitar essa oportunidade de vestir a camisa do Cruzeirão e também está muito feliz com o trabalho do técnico Paulo Pessolano, essa palavra que a gente sempre fala aqui, intensidade, ele falou que é realmente recorrente nos treinos, nos jogos e a cabeça do Ramiro é executar mais de uma função justamente que que é o treinador uruguai Celeste. É, ele tá jogando como primeiro volante, né? Ele jogou no primeiro jogo como um zagueiro pela direita. Pois é. Saia como um zagueiro e defendia como lateral. Exatamente. Exatamente. É, eu lembro dele no internacional, no Grêmio, perdão, é mais como o segundo homem do meu campo, não é Edu? Quando ele surgiu? É, ele já fez todas as funções no meio de campo. E acho que o melhor momento, até quando o Grêmio foi campeão da Libertadores, ele jogava quase como um ala pelo lado direito. Isso. E acho que foi a grande sacada do Renato Gaúcho, na mudança assim do Grêmio, que deu uma arrancada. O Ramiro é um jogador muito bom, é, dá pra ver pelo nível da entrevista como é um cara muito bem resolvido, né? Sabe muito bem da carreira, taticamente cumpre muito bem as suas funções, fisicamente ainda tem muito a entregar, só que essa primeira amostra que ele teve com o Pesolano, jogando nessa função, como disse o Edu, defendendo como um lateral e na saída como um terceiro zagueiro pelo lado direito, ele teve dificuldades na hora de jogar como um lateral. Quando vinham os cruzamentos, ele tinha que recompor pelo lado, ele não é um jogador alto, não é um cara muito forte, e ali o time do Patrocinense conseguiu, inclusive, fazer um gol em cima dele. Mas, com certeza, vai ser um cara muito útil pro Cruzeiro, não tenho a menor dúvida. É questão de adaptação, né? É, isso que eu ia falar. Ele chegou agora, ele tá absorvendo o que o Pesolano tem passado. Lá em dezembro, quando eu fiz um bastidores com o Tiago Reis, que a gente falava sobre a situação do William, dos outros jogadores que haviam sido pouco aproveitados, aqui eu falei, olha, eu acho que o Pesolano vai começar a temporada com o Ramiro fazendo a função, que era o do Zé Ivaldo. O Tiago até me cornetou, mas já começa improvisando. Eu falei, não é questão de improvisar, é questão de momento. E de eu achar que dentro desse elenco dos jogadores que estão chegando, ele é o que mais se mostra capaz de desempenhar essa função num curto espaço de tempo. E o primeiro jogo ele fez essa função. E não foi tão bem. Agora, eu gostei mais do desempenho do Cruzeiro com ele ali do que no jogo seguinte. Mas pode não ter sido por conta do Ramiro, pode ser em função do adversário da segunda partida, que era mais qualificado. O Atletique, ele exigiu muito mais do Cruzeiro, é um time mais organizado, enfim, do que o patrocinense. Mas esse é o momento do Pesolano ir tentando achar o jogador para fazer essa função, enquanto o William não fica pronto, ou enquanto ele pode testar ali na frente um outro zagueiro. Já falei, já falei aqui que talvez o Cruzeiro tenha ido ao mercado e tenha muitos zagueiros que jogam mais pelo lado esquerdo no elenco, deveria ter um que jogue mais pelo lado direito para tentar desempenhar esse tipo de função. Ou, quem sabe até, Romano, ali na frente a gente veja o Pesolano abrindo mão desse sistema de jogo, como ele fez ano passado. Iniciou de um jeito. A temporada mostrou a ele que seria melhor ter um Cruzeiro diferente, pode ser que aconteça o contrário. Esse ano, com o Pesolano e esse novo elenco que ele tem em mãos. E tem um detalhe do Ramiro, que eu vou revelar aqui agora. Há uns anos atrás, quando ele ainda estava no Grêmio, eu fui convidado e depois de um jogo do América no Rio Grande do Sul, eu participei de um programa na Gaúcha do Rafael Collin, pela madrugada. E ele me perguntava assim, qual o jogador do futebol gaúcho que você gosta de ver? Você acha que é um jogador assim que vai conseguir estourar? Engraçado, eu falei do Ramiro na época. O Ramiro surgiu muito bem no Grêmio. Um jogador muito interessante por fazer várias funções. E eu me lembro dessa passagem com ele, falando do Ramiro. E ele falou ontem na entrevista que um dos parceiros dele também é o William. O William que era rival no Internacional, ele no Grêmio. Isso mostra que é o início da nossa participação aqui no Rádio Esportes, que rivalidade, na hora que a bola rola ali, os dois times querendo ali ganhar o jogo. Mas todo mundo troca ideia e vive de forma tranquila. Por isso esse voo compartilhado do Cruzeiro para ir para Brasília. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri